É só bicho feio É só bicho feio Olha o Tupac e o Yoda Que caraca O que que tem Puxa vida Que caraca Parece que ele está de verdade Olha lá pai, o Mini Yoda Tem uma amarrada Nossa, mas tem coisa cara Vários bichos Esse é o Yoda E esse é o Chewbacca Porque ele está de verdade E o que é o Chewbacca? E o que é o Chewbacca? E o que é o Chewbacca? Eu tenho que cuidar daquele sinérico Calma não, que eu ia ter um moneco desse em casa Que eu ia ter um moneco desse em casa Ele tá me olhando ainda Niko, a mulher do posto chamado Eu conheço aquela freira ali Essa é do Mad Mac Niko, olha lá a freira Só que tem um terror aqui Não, esse cara de ponta cabeça Tá fazendo esticamento de costas Esse aqui é um ginasta Eu achava que era um banco Que barulho fez Que barulho fez Nós estamos aqui bem de noite Olha Calma, é só as galinhas Calma, é só as galinhas Só tirando aquela moça lá Que tá olhando pra nós Aquela que tá sentada lá no banco Já piscou duas Uma múmia O que que tem naquele banho? Olha lá Aquela lá é mais assustadora Meu Deus Tem um sem cabeça Olha lá Cara, se eu abrisse isso aqui do Mad Mac Eu ia desmaiar, cara Agora tá escuro Olha a cera ali, ó Olha lá que é o lá Não Não Pode entrar Não Quid Ninguém 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 Peraí Um Ninguém Ninguém É Ninguém Ninguém Com certeza. Deve ser linda. Posso mostrar isso? Não, esse é do Halloween. Esse é do Halloween. Opa, parece uma pessoa mesmo. Esse aqui é o E-Tzinho. Nossa, esse dali parece mesmo. O único que eu vejo é que não era para seguir eu acho. É melhor não saber. O e-Tzinho? O e-Tzinho? O e-Tzinho? Aqui tem um enterrado. Poo! Oh, a morte! Onde é isso? Olha, viu aquele enterrado pela metade ali? Ele moriu enterrado. Ali, olha. Tu passou por cima dele. Mais uma cabeça aqui. Olha o E.T. O que tu falou do E.T? Esse daqui é estranho. Olha o monstro. Tem que ter uma vez. Tem que fazer uma coisa aqui. Tem que ter uma pessoa que está indo. Tem uma pessoa que está indo. E aqui, olha. Você não tinha visto aí. Tu viu, cara? Tem uma coisa. Saindo aqui. Olha dentro do Fuca. Dentro daquele Fuca é assim quando eu vou aprender a dirigir. Acredito? Olha quem ele está levando atrás. Tem um preso lá. Ainda dá para andar com ele? Não dá para andar com ele. Não dá para andar com ele. Por que que está indo para nós? Não. Não, cara. O pior. Eu só estou achando esse trem. Ainda está balançando. Lá tem mais um. Ainda está balançando onde eu estava. É. Tu estava lá antes? Está balançando? Ele está balançando ainda lá. Não dá para andar com ele. Não dá para andar com ele. Aqui, olha. Tem mais um pedaço. Olha, inteirado. É um cachorro. E aquele balanço estava balançando. Oh, lá dentro do banheiro está aqui. Lá é o banheiro mesmo. Ali é o banheiro para nós vim ver. De verdade. O primeiro não é. Não. Você não fechou a porta do banheiro. Vamos lá ver o hobbit. Nossa, essa ficou bonita. Olha aí com a hobbit. Não quero falar. E aí vamos fazer uma... Nossa, é bonitinho. Está fechado. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse cagre. Olha esse cagre. Olha esse cagre. No. Puxou, né? Uhum. A bárbara. Nossa, olha o trabalho que eles fizeram ali para... E aí, olha o trabalho que eles fizeram ali. Só fazia essa menina. Cheguei lá. Não, não, não sei. Mano, nunca estou indo embora aí. Aqui perto. Olha que tem gente. Rádio. Oi, amigo. Olha lá. Deixou esse? É o vendão. É o que tem gente que pode vir aí comprar a cerveja na casa do Rafa. Comprar aqui, ó. Cerveja? Olha o correio. Show. Eu só gostei dessa parte. Coelho. Ah, se ele é no... Dois lá de baixo. Tá bom. Aí aqui. Aquele que está descer do ano. Não, não. Não, não. Mas quem é ali dentro da conta, ele é empadado. Não, não. Não, não. Só que não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas... Ô, Nico. Ô, Nico. Ô, Nico. Botar um sistema de som aqui nas árvores, uns alto-falantezinhos, e volte meio a soltar um grito. Minha, nossa. Viu? Cadê? Já foi passado. Não, 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 não. Eu me arrepiei só de imaginar essa. Já, não tá. Pô. Agora, aqui, sem querer nada, uma mulher grita. Pronto? Chá. Uma criança chora. Não. Aqui ninguém mais fala. Ó, veio, viu? Tu é? Cadê o porto? Ó. Ô, bicho. É as galinhas, calma. É as galinhas. Calma, é as galinhas. Tchau, tchau.